Quem que tá no Brasil, pessoal, Lady Gaga, polêmica Lady Gaga. Ela chegou aqui, enfim, já colocou um biquininho, gerou alguns comentários aí se ela tá mesmo fora de forma, se ela não tá. Mas na verdade a moça chegou aqui, tá fazendo alguns passeios no Rio de Janeiro, tá vindo pra São Paulo. E lá no Rio de Janeiro ela tá fazendo quase tudo de helicóptero. Sim, a moça não quer sair desfilando de carro por aí. Ela tá tudo, todo o trajeto, todas as visitas turísticas tá sendo de helicóptero. E ela também, enfim, ao contrário de muita gente, que achou que a Lady Gaga era brigona, que era um pouco... Depois da entrevista do Fantástico, né, também que ela ficou um pouco arredia, interrompeu duas vezes a entrevista, o pessoal ficou achando, ah, a Lady Gaga é uma antipática. Mas ao contrário da Madonna, que já veio pra cá e inclusive contratou sósia pra dar tchauzinho na janela, a Lady Gaga tá sendo um show de simpatia. Ela já foi na sacada do hotel lá no Fazenda, no Rio, deu tchauzinho pra galera. E ainda, como ela soube que tinha muitos fãs e viu que tinha muitos fãs ali embaixo, ela escreveu no Twitter que tava providenciando batata frita e lanche pra galera. Daí ninguém acreditou. E aí, não é que é verdade, alguns fãs até postaram a imagem no Twitter, no Facebook e em outras redes sociais, comentando que, enfim, do mimo que ela fez. Ela escreveu no Twitter, enfim, lanches pra vocês, Little Monsters, que é como ela gosta de chamar os fãs, né. Então é isso, a Gaga dando um show aí de simpatia, enquanto muitos estavam pensando que, enfim, ela ia ser antipática e que os ingressos dela iam ficar encalhados, né. Pelo visto vai ser o contrário. Música